E o nome do talento é Adaljiza, a mulher sem coração E é com ele o XM10 e claro, meu maestro Diego Santos Fiz uma caixa com o que você deixou Das suas coisas na minha casa e queimei E a culpa é toda sua Sua família eu bloqueei No celular eu te deletei Não deixei nenhuma foto sua Fui eu que te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei a ser homem e não babaca Que trai, é foda A gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você faz Te superi Já chorei Hoje eu não choro mais Te superi Já chorei Hoje eu não choro Hoje eu não choro A gente se engana A gente se engana, se engana na cama Se quer saber dos melhores amigos que você tem Peguei três Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você Já chorei Já chorei Hoje eu não choro Mas Cobre menino Se não quis quando podia Não vai poder quando quiser A nojinha Machuca menino Pra tá encher de tom de voz Quem se pensa que é Primeiro passo pra ser homem Aprende a tratar direito uma mulher É que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir sapo calada Vacilou, me perdeu Quer voltar, mas é tarde Cê vai embora da minha vida Eu quero que eu chame um taxi Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser um bichão Agora engola e calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser um bichão Agora engola e calado Outro valorizando Outro valorizando Que era pra você Revalorizado Lasca menino É que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir sapo calada Vacilou, me perdeu Quer voltar, mas é tarde Cê vai embora da minha vida Ou quer que eu chame um taxi Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser um bichão Agora engola e calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser um bichão Agora engola e calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado Se não quis quando podia Não vai poder quando quiser E é por isso que eu digo Que andar sempre diva Garagem da beleza E analgiza Me segue no Instagram Só feminino Só feminino Quem machuca é não Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti De enviar Te mandei Embora Pensando O que ia agotar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso Sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso Sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? 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 Quem é louco entre nós? Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois subjetivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada Com o pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só onde eu tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois subjetivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Respeita a mulher sem coração Cala a boca, Chiu Assim porончina Só onde eu sou Se que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei Eu sei Vê se tu amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero descer o salto Mas tô sendo obrigada Mais um comentário seu Eu vou bater na sua cara Criar vergonha nessa cara O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o olho O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o olho Sei que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei Eu sei Vê se tu amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outras Não quero descer o salto Mas tô sendo obrigada Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa Tira vergonha nessa cara O boy é meu Aceita aí Aceita aí O boy é meu Tira o olho Tira o olho Tira o olho Tira o olho Você merece Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê deveu Mereceu Seu desprezo tem memória curta Quer pôr na minha conta A culpa de hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outro te fez mal Cê não tem o que cobrar Quando nossa história Tava morrendo afogada Você na dor nas minhas lágrimas E olha as voltas Que a saudade dá Foi bom demais Nesse rolê te encontrar Porque mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo garra do outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do povo Mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo garra do outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do povo Mereceu Quando nossa história Tava morrendo afogada Você na dor nas minhas lágrimas Você na dor nas minhas lágrimas E olha as voltas Que a saudade dá Foi bom demais Nesse rolê te encontrar Porque mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo garra do outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do povo Mereceu Mereceu Ver outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo garra do outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do povo Mereceu Índio divulgações Adaljeza A mulher sem coração Diferente não, hein? Extraordinário Eu nunca fiz questão de ser a titular Mas resolvi me afastar pra não te machucar Mas a saudade e o desejo tão gritando Eu sozinha que te estalqueando Nem precisa mandar a localização Eu já sei a rota do seu colchão Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Cê sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Cê sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu nunca fiz questão de ser a titular Mas resolvi me afastar pra não te machucar Mas a saudade e o desejo tão gritando E eu sozinha que te estalqueando Nem precisa mandar a localização Eu já sei a rota do seu colchão Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Cê sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Cê sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a sua roupa Cê sabe que comigo só vai ser prazer E aí Eu já vou chegar beijando a sua roupa Agora tá maluca que encontrei um novo amor, cê sabe bem que me desprezou Só queria farra, me abandonou, agora tô de boa Você quer me dar carro, cê quer voltar, mas eu tô em outra Cê vai pagar tudo o que fez, vai se arrepender de me ter como ele Pra toda a galera dos paletões e som de mala Motorista de aplicativos do meu Brasil e do mundo Machuca, fatalgiza, a mulher sem coração Puxa a vida Cê acha que eu não sei, não sei o que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Os teus amigos tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi Achava que dava tão certo vocês dois Pois um quer sair, o outro quer jantar E o orgulhoso pensando se quer voltar Se tu não pegar, teus amigos vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Tu não pegar, teus amigos vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Cê acha que eu não sei, não sei o que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Os teus amigos tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi Achava que dava tão certo vocês dois Hoje um quer sair, o outro quer jantar E o orgulhoso pensando se quer voltar Se tu não pegar, teus amigos vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no seu lugar Quem não sabe o que quer, perde o que tem Eu não vou nem falar do beijo que encaixava no seu beijo Do jeito que nenhum vai encaixar Vou nem falar de nós na cama Porque aí é covardia com qualquer uma que cê fica Eu tô saindo da sua vida Mas na sua boca ainda vou ficar Nas rodinhas dos amigos No almoço de domingo Alguém vai falar Que eu era Sua chance boa Aquela metade que não acha outra Aquela saudade em forma de pessoa Eu sou pra sempre que eu era Aquela metade que não acha outra Aquela metade que não acha outra Aquela saudade em forma de pessoa Que eu era Sofre, menina Sofre, menina Eu tô saindo da sua vida Mas na sua boca ainda vou ficar Nas rodinhas dos amigos Nas rodinhas dos amigos Nas rodinhas dos amigos No almoço de domingo Alguém vai falar Que eu era Que eu era Sua chance boa Que eu era Sua chance boa Que você perdeu Que você perdeu E que não se perdoa Aquela metade que não acha outra Aquela saudade em forma de pessoa Que eu era Sua chance boa Ai, que delícia que é Te ver de pouca roupa Ai, que delícia que é Beijar a sua boca Ai, que delícia que é Te ver Embriagado e suado De amor De amor Fecha a janela Entranca a porta Ligue o abajur São sua sombra Na parede Com seu corpo nu Amor Ensinação de excitação É um tesão Te ver assim Tudo pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu E tira meus fogos O som ligado baixo Lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala E fala Sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Amor Fecha a janela Tranca a porta Liga o abajur Liga o abajur Só sua sombra Na parede Com seu corpo nu Amor Ensinação de excitação É um tesão Te ver assim Tudo pra mim Amor Amor E joga o vinho todo No seu corpo Me chama pra eu ir Tirando aos poucos O som ligado baixo Lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala Sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Sofrendo com mulher sem coração Alô Marlon Produções de Lagarto Machuca, menino 4 e 15 vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde Pois é Aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que Alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco Pra me procurar Eu já sabia que seu lance ia acabar O que começa errado Nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Trocou sua certeza Por qualquer talvez Te perdoar Não quer dizer que eu vá voltar Tá tarde pra você Me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo Dividi amor Se foi tão bom Por que não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa mas eu vou desligar Quatro e quinze Vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde Pois é Aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que Alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco Pra me procurar Eu já sabia que seu lance ia acabar O que começa errado Nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Trocou sua certeza Por qualquer talvez Te perdoar Não quer dizer que eu vá voltar Tá tarde pra você Me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo Dividi amor Pra três Se foi tão bom Por que não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa mas eu vou desligar Vai ser rapidão Só vim me despedir Nem vou tomar seu tempo Faz cinco minutinhos Vou explicar pra você entender Porque eu tô terminando com você Eu nem faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteiro Então chegou seu dia Parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Parabéns pra você Eu nem faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteiro Se queria ser solteiro Então chegou seu dia Parabéns pra você Parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Parabéns pra você Parabéns pra você Se quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber Já tô amando outra pessoa Se quer saber E pensa mais na gente Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo Nesse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando Sofrendo Tá carente Perdendo o sono Lembrando da gente Da gente Tá carente O melhor Na gente Deixa eu entender É sério É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Quer saber Quer saber Quer saber Já tô amando outra pessoa Se quer saber Já tô amando outra pessoa Se quer saber Quer saber Me pensa mais na gente Quer saber O melhor é seguir em frente Compre em mim Compre em mim Compre em mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto